O que é essa senhora aqui? O que é meu amigo aí? Bom dia. Nossa, parece o do... Parece quem? Na antiga. Estão brincando comigo. Quem te parece? Tudo bem? Tudo bem, senhora. Meu Deus do céu. Meus dois brincando comigo. Esse era o amigo que a gente trouxe aqui. Falaram que a senhora queria me ver? Pelo amor de Deus. Agora que eu morro. Dá licença. Tudo bem? Olha a chave caiu. Falaram que a senhora queria tomar um café comigo. Falei, vamos lá tomar um café com a senhora. Caramba! Eu vou morrer hoje. Não, não morre não. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Olha só. Olha. Quem sabe que só fez a campanha nossa aqui? Está do estado. Isso. Obrigado, viu, querida? Mamma mia, um dia que vocês querem me matar? Caramba! Apresenta a casa, dona Terezinha. Hã? Apresenta a casa. Vai derrubar aqui o seu café ali? Não vai? Vamos trabalhar, né? Vamos, vamos. Meu Deus do céu. E tomou um café com a senhora, dona Terezinha? Humilde. 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 Trouxe algumas coisinhas para a senhora também? Humilde. Assim que eu olho. Umas lembranças para a senhora aí, tá? Obrigada. Eu olho direitinho, com carinho. Porque a senhora tem o nosso livro também? Tem. 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 Lembra aqui? Meu Deus do céu. É. Eu acho que eu vou morrer. Não, não morre não, pelo amor de Deus. É humilde. Tem a casa toda aí. Dá licença, dona Terezinha. Toda. Toda. Olha. Olha. É tudo. Nossa, é muita geladeira. Aí, ó. Aí, ó. Agora aqui. Dá licença. Duda, pelo amor de Deus. Olha. Tá tudo mesmo aqui? Mamãe. Agora a polícia mesmo. Olha. Eu lembro desse calendário aqui da polícia rodoviária. É, eu ganhei de presente. É bom saber que a senhora, eu vou mandar bastante coisa para a senhora aí que eu tenho guardado também. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu abrir ali. Oh, meu anjo. Vocês querem me matar, hein? Hã? Ganhei de um tenente que... Ele não... Ele... Formou-se e ele saiu da polícia. Hã? Mas era um tenente quente. Quem que era? Era o... Como é que ele chama? Olha. Eu tenho até autógrafo dele aqui. Olha aqui, senhor. Aqui, aqui, aqui. Tô vendo aqui, ó que é guardado aqui, ó. Olha só. É do Carlos. Olha só. Da... 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 Ah! Quem me deu? Quem me deu? Menos e marchas da PM. Hã? Esse aqui é antigo. Da Força Pública ainda, viu? É, o Robson que me deu. É. A senhora é fã da polícia mesmo, hein? Aí, o senhor se falar mal da polícia... Se falar mal da polícia... A senhora defende a polícia? Eu defendo. Não tem importância que eu morra, não. Não. Ela não vai morrer, não. Agora eu quero saber uma coisa. De quem que a senhora gosta mais? Do Coronel Telhada ou de mim e do Robson? Agora eu quero ver. É que... Os dois igual. Não. Os dois igual. A senhora gosta mais do Robson e do Thiago. Fala a verdade. Fala a verdade. Os dois igual. Eu sei que a senhora gosta mais deles e tem que gostar mais deles mesmo. Não. Imagino, senhor. Eu quase... Não. Mas eles que estão na guerra. Bota esse lado aqui, dona Terezinha. Conta a história desses policiais aqui. Ah, isso aqui é fácil. Esse é do décimo terceiro batalhão. Ele se matou. Hum. Esse aqui foi aquela bandida daquela bêbada entrou no rio. Lembro. É, lembro. Morreu, né? Morreu. Aí, ó. Eu lembro desse... Foi muito triste isso aí. Esse aqui foi sargento Roa. Sargento Souza. Do décimo terceiro. Esse bombeiro morreu, senhora sabia? Hã? Ele morreu. Morreu num acidente em caminhão. Olha como o seu velhinho. Ah, para. Esse aí do décimo... Lá do... Daquele... Daquele... Ali do... Da São João. Uhum. Do Andraus. Do Andraus. Eu lembro. Esse aqui deve nem ter morrido, né? É. Muita dúvida. E dí...